Olha, reforçando o que o Natan do G1 falou agora há pouco, hoje tem show do Rael a partir das 8 da noite. Na sequência, sobe ao palco o cantor Vitor Kley. O espaço Proíper fica lá na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, número 540, no Mojilar. A programação toda está lá na nossa página no G1. Acabou o Diário TV. Uma ótima tarde para você e até mais. Diário TV, primeira edição. Oferecimento da MEP, construindo a história da sua vida nos melhores endereços de Moji. O Alto Joras vem daquele jeito que todo mundo gosta. Tão autoastral. Uma loucura. Hoje, depois do Zorra. Aí, na moral, olha que da hora esse programa. Paola Valcino, a Santana. Oi, pessoal, muito boa tarde. Esporte D começa com notícias do futsal, que fez ontem a estreia em casa pela Liga Paulista. Olha só. O time de Mojia enfrentou o Ioca, de Guaratinguetá, e fez um jogo muito equilibrado. No começo, marcando forte e apostando no contra-ataque, os mojianos criaram algumas chances, mas pecaram na pontaria. E aí, no começo, marcando forte e apostando no contra-ataque, E aí, no começo, marcando forte e apostando no contra-ataque,